Música Começa o Vila As Veitosa que esteve agora no Rio de Janeiro do Jungle Fight Já retorna no dia 27 de novembro Antes tem 8 de novembro em Sobral Dia 27 tem o Chotô Brasil 14 Comenta aí cara A equipe não está parada de jeito nenhum, é direto Esse ano aí realmente a gente deu Trabalhamos muito, continuamos trabalhando Teve acho que um total de umas 18 participações da Fighter Esporte Tivemos acho que uns 70, 80% de aproveitamento Espero que a gente finalize o ano Eu tendo mais resultados positivos Dia 8 como você já falou Tem o Anderson Son e o Andrazinho em Sobral No Extreme Fight Sobral Inclusive eu vou estar lá um dia antes Dando o seminário, no dia 7 Eu já convido todos a participar A gente vai estar lá em peso com toda a Fighter Esporte E dia 27 de novembro O Chotô Brasil no Rio de Janeiro O Guerreiro e o Andrazinho O Andrazinho ainda não sei qual é o adversário dele O Guerreiro é o Johnny Eduardo Que é um grande atleta de nível internacional Já fez muitas lutas fora, já lutou do Pride E o Guerreiro, como todos já sabem É um atleta que tem muita experiência Que tem muitas chances Vai vencer, vai para cima Está bem preparado Está muito consciente do que está fazendo A gente está, quer dizer, nós estamos em uma equipe Que está muito consolidada Com uma base boa A gente está treinando a parte não só em cima Como no chão Estamos fazendo um grande trabalho Espero que a gente finalize este ano Imagino que não só esses dois eventos tão previstos Mas vão surgir outros aí que estão em negociação Temos mais participação Se Deus quiser, vamos sair vitoriosos E a gente só tem a agradecer A todos aqueles que nos acompanham O site Meia Guarda Que tem dado uma força divulgada no nosso trabalho Que é fundamental para o crescimento do esporte Vamos falar agora da Federação Cearense de Moiteca O pessoal já está se inscrevendo Como é que está essas inscrições? Como é que está se filiando? A procura está grande? A Federação, você sabe que o nosso público aqui É muito desplicente quando se fala de organização No sentido de se regularizar E a gente está tentando Continua batalhando Estamos regularizados Hoje mesmo eu tive uma notícia Da Confederação Brasileira de Moitá e Tradicional Deu que foi feito um conselho de mestres Onde tem 12 mestres que vão fazer Que são os mestres que vão corrigir as graduações Que vão graduar E eu sou um desses 12 mestres Que vai ser publicado recentemente Isso está em estatuto E vai ser publicado na imprensa E eu fui comunicado que sou um desses 12 mestres Que vão poder graduar em toda a América do Sul Então isso é mais uma força para o nosso Estado A Federação está de portas abertas Para aqueles que queiram se regularizar Que queiram trabalhar sério Como a gente sempre trabalhou Que deixem realmente de ficar fazendo um trabalho paralelo Sem estar pensando no esporte Porque quando você pensa individualmente Você esquece o esporte Pensa só em ganhar um dinheirinho ali imediato Mas não pensa no teu atleta Como ele vai crescer Se ele pode participar de eventos Se ele pode realmente ter um documento reconhecido Porque a maioria das pessoas Imagina que é eu que posso Chego lá e dou uma graduação para fulano e tal Faixa preta E a coisa não é assim Eu simplesmente homologo Mas para homologar isso aí Tem que estar ligado a uma federação E consequentemente uma confederação É que mais ou menos eu dou um exemplo para as pessoas Quando eles, por exemplo, entram no colégio ou na universidade Não é o professor que dá esse diploma E sim o colégio ou a universidade Que homologa essa graduação Que esse aluno está hábito a exercer Se ele tem esse título para ele Isso é um título que se conquista Ao longo desses anos de treino E é assim que acontece E as pessoas aqui chegam lá Vão ali numa gráfica Fazem o certificado E vendem para os alunos E aí é que está o mal Vai crescendo Realmente vai virando uma árvore torta E a gente precisa melhorar esse trabalho aí Precisa melhorar a consciência desse povo Espero que os pais desses alunos Procurem ver pela internet Procurar saber realmente Quem são os professores agradeciados Se essa academia está ligada à federação Se o professor tem uma formação Para que possa levar os seus filhos Eu acho que é fundamental Então comenta agora Que dia 3 agora vai ter esse exame de Muay Thai E como eu vou te lembrar Você é a única pessoa Que pode graduar alguém aqui no estado do Ceará Como eu já havia falado Não só no estado do Ceará Mas eu fui agora Homenageado Não sei se é homenageado Eu fui prestigiado Eu com mais 11 mestres Em toda a América do Sul São as únicas pessoas que podem graduar Não só no Brasil Em toda a América do Sul Então reconhecido a nível internacional Vai ser publicado isso pela imprensa E agora dia 3 de novembro Nós temos um reconhecimento de graduação Exame lá na sede da Federação Cearense de Muay Thai Que é na Academia Fighter Esporte Que estão todos convidados Os professores Entrem em contato A gente está divulgando aqui pelo site Minha Guarda Procurar saber como é Que se faz Para poder ser reconhecido Se graduar Se filiar Procure É fundamental isso aí E a gente agora também está A Federação Cearense de Muay Thai Está com uma inovação A gente está montando uma turma De MMA Infantil A partir de 4 anos de idade A 10 anos de idade É um trabalho Lúdico Um trabalho de manicadeira Mas que a criança vai Ter uma noção de chão Vai ter uma noção de boxe Vai ter uma noção de chutes Então fazer um trabalho muito gostoso Que deu que isso acontece Em todo mundo Nos Estados Unidos Em todas as academias Ter esse trabalho com a criançada Eu acho que é fundamental Que a criança já comece a se familiarizar Com o esporte É muito interessante Muito obrigado A você, Júnior O site Minha Guarda Por essa oportunidade Mais uma vez Valeu, obrigado 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 Obrigado